A comida é essa que pode ter causado tudo isso? Só quero saber isso. A mamãe está me dando a notícia de onde está a comida. Ai, gente, eu cansei. Onde é que é? Aqui está frio. Onde está quente? Gente, eu não acredito. Comida? Aqui dentro de marido? Onde é, mamãe? Isso é mentira. Onde está frio? Está quente? Está ficando quente? Está quente? Embaixo? 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 Oh, oh, oh! Em cima, em cima, em cima, em cima. Aqui, achei a quentinha aqui, ó. Ah, gente, você está de sacanagem, Célia? Tinha uma quentinha escondida aí. Quem fez isso, gente? Tem que ser preso. Com certeza. Com licença, gente. Desculpa. Faz com não, Caís. Faz o quê? Não manda prender Sassá, não. Ah, para o Sassá. O menino é humilde. O menino tem uma história de vida difícil, entendeu? Ele se vira como dá. Às vezes ele dá sem se virar, né? A verdade é essa. Sassá. Marisa, não se preocupe, não, porque Sassá só era o atravessador. Ele não vai ser preso, não. Agora eu disse que ele não podia vender comida aqui dentro, né? É, mas bem que o senhor se lambuzou com a comida, né, doutor Renê? Quando a gente está com fome, a gente come de um tudo, né? Opa, estamos aí, hein? Célia. Ah, eu não desperdiço nada, sabe? É, ó, mas o Sassá vai ter que passar para o... Ele vai ter que aprender. Eu vou castigar. Ele está merecendo, tá bom? Eu vou castigar. Comida dentro da chamarinha. Comida dentro da chamarinha. Agora você é um pouco velho também. Pegar. Tá subindo. Não, não tem história, não. Não, não tem história, não. O bebê não partiu cadastro fogo na vida. Ah, não. Cadê a Eliane, hein? A Eliane está aqui. Até a senhora está comendo essa quentinha da Eliane. Eu não estou comendo nada de Eliane. Eu estou te perguntando, cadê a Eliane? Porque eu quero pegá-la com a boca na botija, já que ela não põe a boca na minha botija. Ah, não. É que eu acho que a Eliane não é essa praia dela, não. Não tem problema. Pode ser na serra, na montanha, na fazenda ou numa casinha de sapê. Tá bom? Importante a gente fazer o negócio. Cadê ela? Esteve aqui, vai sair. Ô, Célia, a comida. A comida. Não. Eu vou jogar isso no chão. O Sassá prender. Tá bom? O Sassá prender. Por que a senhora jogou isso no chão? Essa comida está estragada. Estragada. E eu vou estragar com o dia da Sassá. Ô, Célia, estragar comida é pecado. Eu acabei de falar três vezes. A comida está estragada. Além da língua, tu sei que um problema também é auricular. Olha só, Célia, tudo bem, você tá dentro da tua razão, tá? Mas eu não tenho nada a ver com isso, agora a sujeira vai ficar nas minhas costas. É verdade. Isso daqui é pra Sassá prender. Ela tem que se aprender. E ela vai. Eu até, ó... Para, mamãe. Eu vou fumar. A mamãe fica me puxando pra fumar o tempo inteiro, porque ela morreu de cigarro e ela quer me matar também. Tu não vai me levar pra junto de você, não, hein? Eu vou lhe colocar um adesivo de nicotina. Nem que seja no meu óculos. Eu vou colocar. Que isso, Marisinha? Que bagunça é essa? Se quiser, eu ajudo a limpar. Eu não sou da faxina, mas hoje eu tô passando rodo. É. Empréstia é ter um esfregão com um pouco de cloro. Aquele cloro grosso. Celoso, com um selo forte. Solange! Solange! Cuidado! Cuidado com a comida! Cuidado com a comida! Cadê o Sassá, Solange? Eu não sei. Como é que eu vou saber? Cadê? Cadê o Sassá? Gente, gente do céu! Cadê o Sassá? Cadê o Sassá? Cuidado! Não precisa gritar, não. Calma. Cadê? Calma. Ah! Sassá! É que sim. Era você. Gente, calma. Calma, calma. Você também é tão agressivo, tá bom? Tá bom, tá. Eu tô aqui, se é por bem na nação, diga ao povo que eu limpo, tá? E eu estou me entregando aqui, higienizada, limpa, com cheiro de lavanda. Tinha que higienizar os funcionários desse hospital, fazer uma limpa. Você sabe o que eu tô passando, tá? O pessoal lá de casa é muito exigente. Você não mora sozinho? Não, eu moro com meus meninos. Ah, agora vai dizer que tem filhos. Não, mas eles cobram como se fosse, sabia? Nossa, é horrível. E eu não deixo faltar nada, Sol. Eu dou de tudo. Sabe o que te falta, Sassá? Vergonha na cara, já ouviu falar? Não, na cara eu tenho, porque eu não tenho no meu corpo desavergonhado, tá? Tá bom pra você? É, Sassá, mas o que você fez tá muito errado. Não é assim que você aprende? Ah, então tu não aprende nunca, só faz merda. Mas pelo menos eu sou caridosa, tá? Caridosa? Por quê? Você tá sabendo, doutora Renê? Desculpa, doutor Renê. Que eu peguei os 50 reais, eu fiz da minha comissão, que eu ganhei nas quentinhas da Pirainha. Oh! Da Eliane. Aí eu fui e eu recontratei a cozinheira aqui do hospital. Dei 50 reais que o doutor Ajuda não quis dar, tá bom? Aí a cozinheira nova ficou desempregada. Não, eu contratei, estou expandindo o mercado. Ah, muito nobre a atitude de vocês. Muito nobre. E você, Sassá? Surpreendente, não sabia que você era tão caridosa assim. Nossa, mas eu nunca escondei isso de ninguém. Não? Eu sempre dei de graça e nunca escondi. Ali é Nilson. É Sassá! É Sassá!